Com muita alegria, a equipe da Missa Itinerante das Mãos Ensanguentadas de Jesus chegou à cidade de Araxá, Minas Gerais, levando fé e esperança aos corações dos moradores. Nós aqui da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aqui na cidade de Araxá, nas Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, fomos agraciados pela equipe da TV Século XXI, que atendendo o apelo da gente de vir participar e trazer para nós esta devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Durante a celebração, foi emocionante ver a participação ativa da comunidade, com muitos fiéis emocionados e agradecidos pela oportunidade de estarem presentes em um momento tão especial. A celebração da Eucaristia foi um encontro de fé, onde o poder de cura das mãos ensanguentadas de Jesus se fez presente em cada oração, canto e gesto de devoção. O povo de Araxá contribuiu para fazer desta visita um marco de luz e bênçãos na história da cidade. Então, a nossa gratidão por tudo que Deus realizou nesta noite na vida de cada um de nós. E que as bênçãos de Jesus possam descer sobre cada um de nós sempre, através desta devoção às mãos ensanguentadas. Que o sangue de Jesus possa nos libertar, nos curar, nos amar, nos acariciar. Que este sangue precioso do nosso Deus seja derramado sobre cada um de nós e cure hoje, amanhã e sempre as nossas feridas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.